Eu amo pescaria, eu amo a pescaria, eu amo a pescaria, já vou jogar o mal ali pra pegar um peixe grande pra nós. Aqui é um avé, porque eu tenho 10 dias, na lagoa já passei 10 dias, já passei 10 dias, já passei 10 dias, e vou embora por vida, com vontade de ficar. Agora a gente tem que viver assim ó, fica aqui, água natural na freiteira, fica assim, devem ver.